Para você que é desenhista iniciante e tem muita dificuldade com o mangá, neste novo post do Desenho Online eu falo sobre as maiores dificuldades dos desenhistas iniciantes no mangá. Eu vou estar falando brevemente aqui, mas depois confere lá no desenhoonline.com essas dificuldades. Uma delas é as proporções. Às vezes o desenhista, por não conhecer a importância das proporções do desenho, ele começa a desenhar personagens que ficam variando muito. Então, saber disso muda tudo. Por isso que é importante você ter consciência disso. Outra dificuldade é as expressões faciais, porque no mangá é muito estilizado, como se não bastasse também as variedades da anatomia humana, no caso. Outra coisa é a perspectiva. Por mais que você desenhe personagens ou cenários, tudo está envolvendo perspectiva. É importante você entender isso também. E os traços e linhas do mangá, que é bem peculiar. Então, se você quiser saber mais, vai lá no desenhoonline.